O rio e o chimano, o zé do moral, o irmão que nasci do mal A chorar do barco, a namenagem corria, tirando a água que já não corria O bonito negro, o olho que rugiu, o olho velho que já não rugia Sangue da morte, a moragada, o senhor diz porque não se é muita briga Pois o campino é como a cigarra, o chão pequeno é como a corria O campino é como a cigarra, o chão pequeno é como a corria O chão pequeno é como a cigarra, o chão pequeno é como a família